Ele foi entregue aos demônios ainda criança. Serviu várias entidades como Umbanda e Kimbanda. Já serviu aos demônios na África. Conhecido em todo o Brasil como o bruxo das estrelas de televisão, consagrou vários jogadores de futebol e bandas de axé da Bahia aos demônios. Ele tem o seu corpo todo cortado, os dedos parecem garfos. Ele morou 13 anos dentro do cemitério. A sua bebida era sangue de bode e seu alimento era vísceras humanas. Hoje, um homem transformado e cheio do Espírito Santo de Deus, um homem de revelações profundas, Pastor Leno Ramah, ex-bruxo. Aplode o céu bem forte pela vida do Pastor Leno Ramah. Aplode bem forte os céus. Mais forte, mais forte, mais forte. Aplode bem forte os céus. Mais forte, mais forte. Levanta a sua mão. Levanta a sua mão, fala comigo. Senhor Jesus, é o dia da virada. Senhor Jesus, muda a minha história. Muda o meu quadro. Eu não aceito a miséria. A derrota. 2017. Não vai ter crise. Vai ter Cristo abençoado tua vida. Levanta a mão e glorifica Deus a ela. Aleluia. Estenda a sua mão assim. Eu quero dizer sobre promessas. Sobre promessas. Eu estou aqui porque sou uma promessa. Deus abençoa o povo lá do Espírito Santo que está ligado aqui orando pela minha vida por este culto. Deus abençoa. Deus abençoa o povo lá. Deus abençoa a Bahia. Deus abençoa você também. Deus abençoa o apóstolo Algenor Duque. A bispa Ingrid. Deus abençoa todos aqui. Mas eu quero fazer algo que Deus me mandou aqui. Estenda a mão pra sua casa. Fala comigo. Senhor Jesus, eu não aceito miséria, derrota, cansa, vai embora, sai agora da minha casa, sai do meu lar. Em nome de Jesus, caroço, desapareça. Agora, paralítico, anda agora. Em nome de Jesus. Ora comigo, soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oh Deus amado Pai, vai quebrando agora todo o mal. Vai quebrando a enfermidade, meu Deus. Eu te peço agora, Pai. Senhor Jesus, Pai. Aquelas pessoas que estão aqui, Pai. Que eles vão ouvir, Senhor, o que o Senhor fez na minha vida. Senhor eterno, eu te peço agora, Pai. Entra com a providência na vida de cada pessoa. Senhor Jesus, eu te peço agora. Vai curando. Vai dar a vitória. Vai libertar essa família, Pai. Esse pai de família que está nas drogas, Pai. Esse chefe de família que foi embora de casa. Vai saindo agora todo o mal. Palavra de maldição. Em nome de Jesus agora, Pai. Eu te peço agora, cada pessoa que está nos assistindo agora. Pai, visita eles lá. Oh meu Pai, eu te peço agora. Em nome de Jesus de Nazaré. Senhor eterno, o Senhor já está começando a fazer milagre. O Senhor já está começando a desaparecer doença. O Senhor começa a revelar coisas profundas. Em nome do Pai. Em nome do Filho. Em nome do Espírito Santo. Senhor eterno, cada pessoa que está orando comigo, Pai. Vai receber. Vai receber, meu Pai. Eu te peço agora, Papai. Entra na minha frente. Toma esta família. Esse demônio que está assombrando, família. Que está assombrando. Em nome de Jesus Cristo agora, Pai. Em nome de Jesus. Cai pro terra todo o mal. Saia dessa vida. Saia desse lar. Abandona essa casa agora. Todo o trabalho feito de bruxaria. Em nome de Jesus. Jesus. A igreja diz. A igreja diz. Aleluia. Irmão, quem é que nunca tinha visto um ex-bruxo de perto? Eu quero que você foque aqui em mim. O que Deus fez na minha vida, vai fazer duplamente na sua. Ele mudou a minha história. Ele me deu uma família. Ele me deu uma esposa. Vem cá, esposa. para o Brasil inteiro conhecer você. Deus faz milagre ou não faz? Deus faz ou não faz? Deus vai fazer na sua vida. Deus vai mudar histórias. Deus vai mudar histórias. Deus vai mudar histórias. Como que pode um homem morar no cemitério? Eu não estou aqui para afrontar ninguém, mas eu vou dizer para você. Deus estástickinhos. Deus estámento. Deus vai mudar Russell. Deus vai mudar isso. Deus vai administrar isso aí. Deus vai mudar a sua vida. Deus vai mudar isso. Deus vai mudar isso aí. ali, Deus falou comigo, só observa, só observa, irmão, para Davi ser rei, ele observou Samuel, fala comigo assim, só observa, porque a vitória está vindo na tua vida, quem se inspira em homem de Deus, vira profeta, quem se inspira em mulher de Deus, vira profetiza, toma seu assento, você que pode, a minha mãe, hoje uma grande mulher de Deus, hoje eu vou falar tudo, posso falar? Posso falar mesmo? A minha mãe, ela era uma senhora de uma família sucedida, o meu pai, trabalhava numa empresa chamada Odebrecht, o meu pai foi trabalhar em outra cidade, em outro estado, ele conhece a minha mãe, conhecendo a minha mãe, namoraram, noivaram, e se casaram, fala comigo, o amor supera tudo, quem ama ela pode ter 10 filhos que ele cuida, quem ama faz a diferença, ela conhecendo o papai, ela se casa com o meu pai, o meu avó era um homem bem sucedido, mas ele não queria o casamento, fala comigo, mas quando Deus está na frente, Satanás não pode impedir, quem te humilhou vai levar em sua frente, mamãe, se casando, o meu avô não queria reconhecer a criança como neto dele, mamãe faz um pacto com os demônios, ela dizendo, se eu ficar bem de vida, todo filho que eu tiver, eu entrego a Lúcifer, nasci ao meu primeiro irmão, foi morto com um ano e meio, nasci o segundo, morto com dois anos, fala para o termo, agora vai nascer a promessa, fala comigo, vai nascer a promessa, é por isso que você passa a luta, é por isso que você é perseguido, quem tem promessa sofre, quem tem promessa é abandonado, quem tem promessa é caluniado, quem tem promessa vão tentar, você fará, desistir, fazer você desistir, fala comigo, mas você vai até o final, fala comigo, você não tem papai noel, mas tem papai do céu, aplaude Jesus aí, ei, a minha mãe, depois que eu venho praticamente ela engravidando de mim, ela engravidando, satanás disse assim, tem que matar ele também, tem que matar ele também, mamãe para tentar tirar minha vida, cega pelo diabo, toma várias puxinhas do norte, toma injeções, ingere várias cápsulas do remédio Citrotec, tenta suicídio, olha para o teu irmão e diz, onde é que está a criança, mais alto, onde é que está a criança, quem tem promessa não morre, quem tem promessa não morre, quem tem promessa não morre, eu nasci, o meu nascimento gerou uma polêmica na família, meu avô não queria, mamãe, vai morar com ele, indo morar com ele, por quê? Porque ele transportou a minha mãe de cidade para outra, eu nasci, cheio de doenças, eu fui colocado com três meses de nascido, na lata do lixo, olha para o teu irmão e diz assim, é do lixo que Deus vai tirar você, fala para ele, é do lixo que Deus vai tirar você, Jó ficou no lixo, mas a glória da segunda casa é maior do que a primeira, não basta, é canto de fácil, a minha mãe, ela começa a zelar por aquela criança, o meu pai disse, e agora? Com três meses, depois dali, fomos embora, a pessoa que me colocou na lata do lixo, até hoje o ajuda a pagar tratamento de câncer para ela, fala para o teu irmão assim, quem te humilhou vai ficar de pé para ver o teu sucesso, fala para o teu irmão, a vida é uma roda gigante, os grandes estão descendo, pequenininho, está subindo, está subindo, está subindo, está subindo, está subindo ali, oito anos de idade, vamos ao Rio de Janeiro, depois a Bahia, aonde eu sofri um abuso, você sabe que toda criança que ela sofre um abuso sexual, ela tem medo de homem ou de mulher, fala comigo, mas pedófilo não vai tocar na tua família, quem tocar na tua família vai ver a mão de Deus, quem tocar no teu ministério vai ver a mão de Deus, ninguém pode estragar é o que Deus quer fazer para você, aqueles homens, covardemente fizeram a maldade, eles foram pescar, a canoa virou, eles morreram, e eu estou vivo para a glória de Deus, 10 anos de idade, satanás, eu palestrava com o diabo assim ó, eu queria dizer algo aqui, os pais de santo e os bruxos do Brasil de hoje, são tudo frouxo, porque eu estou vendo um monte de crente valente, crente valente, crente cheio de Deus, crente que ora e acontece, fala comigo assim, Deus é Deus, para mudar a tua história, e ali eu começava a desenvolver, satanás aparece para mim, eu comecei na Umbanda, quem manda? Queto, Candomblé, Fudu, Madésco, Aporto, Centuriel, pai pequeno, pai de santo, feiticeiro, mago, bruxo, o último grau da magia negra, pastor, para ser bruxo, como é que se faz? Eu quero relatar aqui, tem gente que vai cursar em muitos lugares, vai para fora do Brasil, eu, o próprio diabo me chamou, hoje, quem me chamou foi Deus, quem me escolheu foi Deus, eu sou hoje do Senhor. Ali, eu começo a desenvolver, eu fui levado a Luanda, depois Zâmbia, finalmente a Kambala, para quem não sabe, o país de Umbanda, na cidade de Kambala, se mata crianças, por 50 reais, fala comigo, as tuas crianças não vão morrer. A minha mãe não sabia, ela tinha um bruxo dentro de casa, eu só usava preto, andava todo careca. Pastor, o que o senhor quer dizer na compreta? Calma, a compreta representa a justiça, quem está entendendo? Ali era o meu pacto com o diabo. Eu era proibido de tomar banho, eu era proibido. A minha casa passou a ser um cemitério. Olha para o termo, ele fala para ele assim, muitas vezes, você não sabe que a tua doença pode ser obra de bruxaria, pode ser algum demônio. Ali eu começava a desenvolver. Eu fui procurado por alguns famosos. Todas as pessoas, eita, eu vou falar. Posso falar? Todas as novelas têm um pacto com Lúcifer. Todas, todas. Novela das seis, espiritismo. Novela das sete, ensina a mulher a usar um toco de saia, um toco de short. Tu não sabe se é mulher de Deus ou sua pomba gira? Novela das oito. Homossexualismo. O que tem de casal separado por caso de novela? É verdade ou mentira? Fala comigo, o crente noveleiro não vai subir para o céu. Fala comigo, o crente noveleiro não tem unção. Fala comigo, mas crente que vem na igreja, o diabo não pode nem chegar perto dele. Não pode. Satanás dizia, eu quero mais. Jogadores de futebol. Eita. Muitos artistas para crescerem, entregam a alma a Lúcifer. Pacto de sangue. Eu quando queria fazer algo para alguém. Eu pedia bode, eu pedia sangue também. Para quem não sabe, o meu corpo é todo cortado. Eu vou abrir aqui e vou pedir para focalizar. Você que está em casa vai ver também. Os meus dedos parecem chifre. Veja, veja se eu estou mentindo. parece o que? Parece o que? Parece mesmo? Eu não estou inventando. A barriga é toda cortada. satanás diz, eu vou te dar comida. Vou te dar comida. A minha comida passou a ser carne de defuntos. Fala comigo, sangue de Jesus tem poder. Ali eu começava a desenvolver. Eu via pessoas para crescer. Entregava dinheiro, joia, carro, riqueza. Só para ser famoso. Quem quer fama, quer a câmera. Quem quer fama, vende a alma. Quem quer fama, não tem caráter. Mas quem quer Jesus, tem joelho no chão. Joelho no chão! Fala comigo, Deus vai te projetar. Fala comigo, Deus vai te projetar. Algumas pessoas de uma grande televisão. Para obter sucesso. Elas pagam todo filho de artista. Você já reparou que morre o primeiro? Quem já reparou isso? Quem já reparou? Que morre o primogênito? Quem já reparou dos pastores? Quem já reparou? O primeiro filho primogênito é entregue a Lúcifer. Mas o primeiro filho primogênito é entregue a Deus. Tem as fotos? Eu vou pedir para colocar foto para você ver com seus olhos o que eu fazia. A minha cabeça foi raspada. E aí Satanás salava. Beba sangue. Eu começava a beber. Satanás salava. Faça um trabalho. Porque aquele rapaz merece. Aqui eu estou fazendo um pacto de sangue para uma pessoa famosa que você conhece. Que está falando que apresentava programas. Fala comigo assim. Mas hoje. Deus quer mudar a vida dela. Mas ela tem que querer. Você está vendo esse sangue aqui? Bota de novo para a gente vir aqui. Esse sangue aqui. Que está ali dentro. Era um sangue terrível. Não era sangue de bode. Mas era sangue humano. Para a pessoa ter fama. Para a pessoa ter sucesso. Fala comigo. O maior sangue já foi derramado. Fala comigo. O maior sangue já foi derramado. É o sangue de Jesus. Daí eu começava a desenvolver. Eu consagrei um jogador. Você conhece. Foi até campeão de copa. Só tem um problema. Ele não para com mulher nenhuma. Porque o pacto com os demônios. Não deixa ele ser feliz. Você não entendeu? Satanás veio para roubar. Matar e Deus. E Deus veio para te dar o que? Veio para te dar o que? É. Satanás salava. Come defuntos. Eu vou pedir para botar aqui a foto que eu estou comendo defuntos. Para você ver. Muitas vezes você não sabe que tem bruxo. Que está fazendo trabalho para te matar. Fazendo isso aqui ó. Você está vendo aqui? Como que pode uma pessoa normal. Comer. Físceras humanas. Os bruxos são assim. Quando alguém. Entrega dinheiro para eles. E fala assim ó. Eu quero aquela pessoa morta. A primeira coisa que ele procura. É o cemitério. Eu quero dar um recado a esse povo do Facebook. E do WhatsApp. Fala comigo. Sai do WhatsApp. Sai do Facebook. Fala comigo. Se não souber usar. Destrói família e casamento. Fala comigo. E o WhatsApp. Acaba com a família toda. Agora fala para ele assim. Eu vou aprender a usar. Usa o WhatsApp e o Facebook para divulgar que essa igreja está ganhando vidas. Está salvando almas. Se você puder usar para isso. Vai ser um sucesso. Quem está entendendo? Satanás disse. Eu quero mais. Dali eu começava. Marcas famosas. Sai. A do cabelo eu vou mostrar. Posso mostrar para o cabelo? Existe um shampoo. Que você usa. É o shampoo que mais cai cabelo. Pastor o senhor não tem medo de ser morto não? Se eu tivesse medo de ser morto eu não estava aqui falando. Só servo de Deus meu irmão. Falou tem que provar e acabou. Me dá um shampoo aqui. É muita coisa aqui que eu queria falar. Posso falar mais um pouquinho? A hora já foi embora. Pode falar? Não se eu falar mais aí acaba aqui. Mas eu vou falar. Deixa ele preparar ali. Todas as mulheres que usa esse shampoo. Me dá aqui. Eu não sou de mandar recado. Mas eu sou de falar a verdade. Olha o bote. Agora vira de cabeça para baixo bispo. Eu estou mentindo ou estou falando a verdade? Aí. Um monte de mulher que usa esse cabelo dá câncer. Você está vendo aí? Quem nunca tinha visto isso? Quem nunca tinha visto? Quem nunca tinha visto? Levanta a mão. Já tinha visto? Já? Quem nunca tinha visto? Quem já usou o shampoo seda? E caiu mesmo? Meu Deus. Fala comigo. Não vai cair nunca mais. Fala comigo. Não vai cair nunca mais. Satanás dizia. Eu quero mais. Todas as vezes que eu queria. Irmão. Sabe o que eu acho engraçado? É que tem pessoas que está aqui me ouvindo até pela televisão. Está sofrendo. Passando luta. Está gemendo na dor. Vamos na igreja. Hoje eu não vou não. Acaba morrendo. Tem gente que dá tudo para o diabo, mas não tem coragem de dar uma oferta para a igreja. Tem gente que entrega a alma ao diabo, mas não quer dar vida para Deus. Irmão. O mundo espiritual, ele é real. Esses demônios. Que quando você vai dormir. Se você não tiver Jesus, ele para e fica te olhando. Maquinando para tragar você. Mas eu quero te dizer também que tem anjos que estão guardando a sua vida. Tem anjos que estão guardando a tua casa. Tem anjos que vão guardar o teu lar. Fala comigo. Você crê? Você crê que tem anjos? Você crê mesmo? Deus está falando comigo aqui coisas. E eu vou entregar. Existe aqui 19 famílias. E essas famílias. São casais. Estão aqui. E esses casais estão querendo se separar. Alguns já pensam até no divórcio. Eu quero que essas 19 pessoas saiam do teu lugar e vêm na frente. Porque quem vai separar a tua vida não é Deus. Ou seja, Satanás vai cair por terra. Ele vai ser separado da tua casa. Aqui está chegando. Cadê? Tem mais? Tem até homem. Que falou, eu vou lá. Está chegando aqui. Está chegando aqui. Hoje é o dia da vingança do meu Deus. É o dia. Aí está chegando, meu Deus. Eu falei 19 e a turma que estava pensando em separar. Fala comigo. Quem vai sair da tua casa é Lúcifer. Você crê? Você crê que quem vai sair da tua casa é Satanás? Existe um homem aqui. Está no culto. Você chegou a falar ainda este mês assim. Eu vou comprar uma arma. E Deus falou que não é para você comprar esta arma. Quem este homem? Cadê este homem? Vem cá. Vem cá que eu quero ver você. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Pode subir ali mesmo. Vem cá. Cadê o rapaz da arma? Vem cá. Vem cá. Sobe aqui. Fala comigo. Deus vai revelar tudo aqui. O senhor me conhece? Não. O senhor já me viu? Não. A gente já conversou? Não. O senhor queria comprar o que? 38. Aí o que o diabo queria fazer? Você pode aplaudir Jesus que revela tudo? Você não entendeu? Eu queria te dizer também que Deus está te dando um calibre. Está te dando esse calibre aqui ó. Armamento pesado sobre o diabo. Deus vai me honrar. Fica aqui. Você não vai comprar mais. Pode ficar ali. Pode ficar ali. Pode descer ali. Pode ficar ali. O senhor Jesus me mostra. Eita Deus. Eu vou entregar. Vou entregar. Existe aqui oito pessoas. Que o seu marido está preso. E o meu Deus está dizendo que está soltando ela ainda esses dias. Vem. Cadê você? É você que o marido está preso? Vem cá. Cadê a outra? Essas oito pessoas têm um familiar preso. E tem duas mulheres que o marido está preso. Cadê? Vem, vem. Vem correndo. Está aqui. Essa dali. Essa dali. É só dessa aqui ó. Vem. Seu marido está preso há quanto tempo? Há doze anos. Há doze anos. E ele está morando com ela um ano agora. Não. Eu quero preso. Ele está preso. Não. Preso na cadeia. Eu quero na cadeia. Eu não é fofoqueiro. Eu quero na cadeia. Cadê a cadeia? Cadê a cadeia? Vem cá. Aqui está preso na cadeia. Vem cá. Aqui ó. O da senhora. Ei senhora. O da senhora ali ele vai voltar. Vai. Amante vai sair do caminho. Seu marido está preso há quanto tempo? Fazer um mês. Um mês. Eu tenho uma notícia para a senhora. Amém. Deus não é de engano. A moça falou. Está preso nos braços de outro. Não. Eu falei cadeia. Eu falei o que? Cadeia. Estamos aqui. Está preso aonde? Na cadeia. Está preso aonde? Na cadeia. Eu tenho uma notícia para vocês. É um pouco triste. Posso falar? Triste para o diabo. Prepara 2017 que eles estão saindo. Eles estão saindo. Tem o Alvará chegando. Tem o Alvará chegando. Levanta a mão e aplaude Jesus aí. Olha para cá senhora. Fecha os olhos. Satanás sai da vida daquele homem lá. Sai da vida. Segura. 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 Segura ali. Satanás vai pagar tudo. Sai da vida dessa mulher. Sai da vida daquele homem lá. Bombagina da morte. Ôbulo da morte. Aí já manifestou aqui. Sai da vida dela. Sai da vida dela. Traz aqui. Assim como esse demônio vai sair da vida dela. Vai sair da vida de vocês. Sai. Estende a mão para cá. Fala comigo. É só o começo. Porque o tempo vai fechar aqui para o diabo. O tempo vai fechar agora. Vai fechar. O Senhor Jesus me mostra aqui. Sessenta e três pessoas desempregadas com a porta está aberta. Sai do teu lugar. Vem na frente. Vem. Vem correndo. Vem correndo. Vem correndo. Vem correndo. Eu quero orar. O Senhor Jesus. Está dizendo aqui para mim. Tem uma pessoa que está aqui. Você é uma mulher. E você olha por esse homem. Para tu saber que Deus mostra. No teu celular. Esse homem tem a blusa do Flamengo. E ele está no seu celular. E o meu Deus está me dizendo. Que está dando livramento para. Que ele vai ser morto. Ele seria morto. E você tem a foto dele no celular com a blusa do Flamengo. Cadê esta pessoa? Cadê ela? Cadê esta mulher? Cadê esta mulher? Cadê esta mulher? Não vou demorar não. Depois do culto não adianta. Cadê ela? Eu vi ele com a blusa do Flamengo. E Deus falava assim. Eu estou dando-lhe. Cadê? Cadê ela? Já está ali. Traz aqui ela. Cadê? Vem cá. Bate palmas da glória a Deus ali. Chegou ali ó. Chegou ali. Chegou ali. Deus revela tudo. Senhora. A blusa dele é que cor? Vermelha. Flamengo. É de que? Flamengo. É do? Flamengo. Eu queria te dizer que ele seria morto dia 24 às 9 horas da noite. Mas o senhor está dando o livramento. Está dando o livramento. Fique de pé a igreja. Que o negócio vai esquentar. Deus me mostra aqui legiões de demônios saindo. Eu estava dando o testemunho e Deus falou assim. Para. Porque tem muita gente que vai aceitar Jesus. Tem muita gente que estava pensando em se matar e ir embora de casa. Tem gente até que vinha aqui na igreja e estava dizendo. Se eles são homens de Deus, eu vou lá. Quem foi vocês que falou isso? Eu vou provar que existe Deus. Eu vou provar para você. Existem famílias aqui. Que está tão destruída. Tem 14 mulheres. Com o teu marido. Não está com a amante. Está morando com a amante. Cadê você? Levanta a mão. Cadê as 14? Faz assim com a mão. Você está preparado para ele voltar para casa? Você está preparada? Porque quando eu era bruxa, eu destruí a família. Eu destruí a casamento. Eu destruí a vidas. Eu vou pedir para colocar ali. A foto com a cabeça no prato. Já colocou ela? Já colocou? A foto com a cabeça no prato? Aí. Quando eu pegava uma foto de uma pessoa. E colocava ali. Era uma destruição total. Famílias. Eu não encontrei no Brasil bruxo à altura. Eu não trabalhava com demônios pequenos. Era com o próprio Lucifer. Mas hoje eu trabalho com Jesus de Nazaré. Nesse momento. Cadê o Bispo Hugo? Chegou a nossa hora. Eu creio. Chegou. O senhor falava aqui agora. E algumas famílias. Se você não estivesse aqui hoje. Esse dia 25, feriado de Natal. Algumas mães iam passar no velório. Mas você veio aqui. Deus está dando livramento de morte. Para muitas pessoas aqui. Confesso. E falar para você. Que você está firme. Mas infelizmente. Alguns da sua família ainda. É. Infelizmente. Não serve a Deus. E o alvo do diabo. Talvez não é você mais. Mas é alguém que está lá na sua casa. Só que a Bíblia diz. Que nem o mal lhe sucederá. E nem praga alguma chegará até a sua terra. Pastor. Elenor Ramar. Ex-bruxo. O senhor me contava que. O senhor recebeu um dinheiro para fazer um trabalho. Um trabalho de macumba. Um ritual. Para uma pessoa. E o senhor descobriu que essa era a crente. Como é que foi essa experiência? Verdade. A pessoa virou para mim e disse assim. Bispo. Olha. Eu quero que tire aquela mulher do caminho. E eu disse sim. Quando a gente foi fazer o trabalho para ela. Inclusive fomos mexer num túmulo de uma pessoa crente. Para matar outra pessoa. Não conseguimos. Um homem de branco apareceu. Levante a mão para receber uma profecia. Se você está calabra suriandarássia. Se você está debaixo da cobertura apostólica. O diabo não toca em você. Eu queria que as pessoas. Inclusive aquela moça ali. Pegasse o pão da revelação na mão. Estamos no horário ainda. E vou terminar o culto 22 horas. Não posso me demorar. Mas eu queria fazer duas coisas aqui. Posso ou não? Deixa quieto. Deixa pra lá. Posso ou não? Posso. Esse ano na minha vida foi uma desgraça. Me perdoe a palavra. E nada deu certo. Como é que é o seu nome? Meu nome é João Paulo. Fica aqui meu pastor comigo. João. Fala um pouquinho mais alto. Meu nome é João Paulo. Como é que está a sua vida? A minha vida é de desabou. Porque é o seguinte. Minha mãe é usuária de droga. Outra hora ela veio acertar Jesus aqui na terça-feira. No culto da campanha do Dinamã. Você entendeu? Meu tio é usuário de droga. Minha avó é alcoólica. Eu sou ex-presidiário. Graças a Deus. Eu tenho uma foto aqui também. Eu consigo observar o pastoreno Ramar. Que isso é uma maldição hereditária. Na família. Vai passando um para o outro. Qual é o demônio que coloca vício na família? Sepp Lintra. Sepp Lintra faz PPE. Sepp Lintra é malandro. Usa drogas. Usa crack. Mas eu creio que ele vai sair da tua família a partir de hoje. Esse ano a minha vida foi uma desgraça. Eu vou falar com essa moça aqui ó. Essa moça aqui loira. Vamos contar bem o seu final. Seu nome querida. Meu nome é Sônia. Fala um pouquinho mais alto bispo. Meu nome é Sônia. Esse final de ano agora. Sem eu fazer nada. Não aconteceu nada. A empresa que eu trabalho há 10 anos ia me mandar embora. E eu comecei a frequentar aqui essa igreja. Daí tudo começou a melhorar. A própria colega que trabalha comigo há 10 anos. Lado a lado. O marido dela veio a falecer. Ela pegou o meu marido. E é muito triste eu contar isso. Há 10 anos ela trabalha do meu lado. O marido dela morreu. Ela teve câncer. O marido dela morreu de câncer. E nós tudo trabalhando lá. Eu coloquei meu marido nessa empresa. E o marido dela veio a falecer. Ela pegou o meu. E foi revelado. A partir do momento que eu comecei nessa igreja. Foi revelado. Já tinha um tempo já que eles estão... Um minuto. Um minuto. Dá para perceber que a amiga essa... Porque para ter uma amiga dessa. Não precisa nem ter inimigo. Misericórdia. Dá para perceber o pastor Leon Ramar. Que a amiga fez um trabalho para cegar o esposo dela. Verdade. Como é que é esse trabalho? Para cegar. Porque tem pessoas aqui. Não. Acorda no senhor. Mas tem pessoas aqui que o seu marido te trocou. Não. Isso é para lá. E a bicha é... Parece o cão chupando manga. É muito mais feia do que tu. Mas aí ele está cego. O que que é isso? Ô pastor Leon. Como é que o demônio cega o rapaz? Olha. Esse trabalho que fizeram para tua família. Foi feito com a pomba gira menina. Menina. A pomba gira menina. Além dela roubar o homem da pessoa. Ela faz a pessoa perder. Junto com o tranca rua. Para você perder tudo. Perder a disponibilidade. Você ficar louca. É por isso pastor Leon. Estão aguentando o senhor. Quando a pessoa perde o marido. Ela não quer comer. Não quer trabalhar. Não sai do quarto. Então automaticamente. A pomba gira o tranca rua. Faz ela perder tudo. Não é isso? Entra com tudo para jogar na miséria. Que a pomba gira mulambo. E a pessoa se suicida com o chucadeiro. Alguém aqui outrora já serviu os demônios? Essa moça de camisa rosa. Como é que é o seu nome querida? Alexandra. A senhora foi o que? A minha família. Doas partes da família. Que prestam a casa e o corpo. Para receber os espíritos. E desde pequenininha. Você recebia? Eu não. Mas eu tomava passe. Levava meus filhos. E engraçado que esses espíritos não gostavam de mim. Eles quase não falavam comigo. Esse caso quando. Já vi caso de pessoas que foi até na macumba procurar ajuda. Entre aspas. E quando chegou lá o diabo disse aqui você não pode ficar. O próprio diabo. A entidade reconhece quando alguém é escolhido. Além de reconhecer. Ele não quer graça com quem é escolhido. Mais alguém? Fala querida. Fazia parte. 15 anos do candomblé. Eu recebia espírito. Qual você recebia? Nesse ano a entidade minha. Qual? Era Maria Luziara. Era Zé Bebinho. Era Zé Pretinho. E meu marido faz parte hoje. Esses demônios aí. Além de candomblé. Inclusive eles vêm da mesa branca. É. Eles praticamente. A pessoa quando morre. Na mesa branca. Fala que ela volta. Quem já viu falar que ela volta? Ah ela volta para falar com você. Na verdade quem morreu. Ele não volta. Ele segue a juízo. Quem volta. É os demônios. Para mentir. Zé Pretinho. Preto Velho. Tiriri. Então quer dizer que. Alguém fala assim. Eu estava em casa. E fulano que já morreu. Eu escutei ele me chamar. Ali é um demônio. Que se. E faz a voz. Bispo Hugo. Igualzinho. Igualzinho. Da pessoa. Para a pessoa acreditar. Engraçado. Que tem pessoas. Que o pai morreu de bebida. O. 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 Pastor Leandro Ramar. E do jeitinho. E aí o pai morreu de bebida. Bebendo. Nas drogas. E do mesmo jeitinho. Que o pai pegava no copo. O filho também bebe assim. Maldição hereditária. O demônio que estava no pai. Está no filho. E isso pode acontecer. Com certeza. Na família toda. Passa para a mãe. Passa para o pai. Isso chama maldição hereditária. Maldição hereditária. Só pode ser quebrada. Debaixo de jejum e oração na igreja. Pega o pão da revelação. Por favor. Tira ele do plástico. Do saquinho. E segure na sua mão. Em nome de Jesus. Quero lhe pedir duas coisas. Três coisas. Três coisas. Três coisas na verdade. Alguém me ouve. Diga bem. Amém. Quando você sair da porta lá. Ou na Gonçalves Dias. Ou na Celso Garcia. Vai ter duas coisas. O fraconete vazio. Pro culto. Domingo. Às nove da manhã. Dezoito horas. E também. Pastor Hernandes está aí. É. E também. Eu vou entregar para você. Na porta. Como fiz. Pela parte da manhã. Um envelope. E tu vai fazer. Uma oferta. Pastor Hernandes. Está aí não. E você. Aleluia. Falta. Dois minutos para as dez. E você. Vai trazer. Na virada de ano. Ou então. Neste domingo. A oferta. É. É. Oferta de gratidão. Por tudo aquilo. Que Deus fez. E vai fazer. Nesses últimos dias. De 2016. Diga agora. Deus. Deus. Você vai agradecer. Vou falar para você. Uma coisa. Se você não estivesse aqui. Hoje. Nesse culto. Crê. Não estou. Não estou espiritualizando. Tudo não. Mas. Foi Deus. Que trouxe você. Aqui nessa sexta-feira. Observe-se. Que saiu. Mais de. 70 mil. 70 mil preços. Que como. Como fala. Açaidinha. E muitos. São servos de Deus. Muitos. São honestos. Mas muitos. Saíram para aprontar. Me perdoem. E está perigoso demais. São Paulo. E para morrer. Pastor. Basta estar vivo. Verdade. Por isso. Nós temos que estar debaixo de proteção. Debaixo da unção. Debaixo da proteção. Não tem como o diabo tocar em você. Se você está protegido pelo poder de Deus. Amém. Amém ou não? Amém. Então eu queria fazer a oração agora. Por você e com toda a sua família. Por toda a sua família. Você que trouxe a foto do marido. Segure na mão agora a foto. Por favor. Você que trouxe hoje a peça de roupa do familiar. Segure a peça. Manda olhar para mim. Manda olhar para mim. Seu nome. Se é demônio, fala seu nome. Escondeu o pastor. Escondeu o pastor. Tem pessoas passando mal já. Isso. 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 Eu não vou mais falar. É. Olha o seu nome. Olha o seu nome. É. Era para alguém ter dado um gore a Deus. Os demônios estão manifestando já. Pega o pão da revelação. Em nome de Jesus. Deixa eu pegar o meu também. Pega o bocado molhado. E diga assim comigo. Senhor. Senhor. Nessa sexta-feira. Eu preciso. De uma proteção. Para mim. E para minha família. Se o Senhor está aqui. Quebra hoje. Essa maldição. Em nome de Jesus. Antes de orar. Moça loira de óculos. Eu tenho uma profecia para pegar para você e para toda a igreja. O demônio que travou e amarrou a sua vida em 2016. Não vai virar com você em 2017. Eles não vai. Eles não vai. A da surim. Eles não vai. Com você para 2017. Porque a sobra de canto que é para calabra surim. Minai. Porque enquanto você levanta o pãozinho da revelação. Eu vi a Deus estourando garrafa de champanhe. Eu vi Deus apagando vela. Ei. O sapo que colocaram o teu nome na boca dele. Esse sapo vai morrer engasgado. A pipoca vai murchar. A farofa vai. É de Xore Mandarab ya Sai. O alquidá te fala. Vai rachar no meio. Deus não vai permitir que a Macumbi pegue você. Dá um grito e diga. Eu creio. Levante o pão por céu. Você está mais que abençoado, bocado molhado. Não posso me demorar. Vou encerrar o culto agora. Mas meu Deus, prova que o Senhor está aqui hoje E que nós somos os teus servos E estamos aqui debaixo da tua direção Todos vocês, comam do bocado molhado Aventa o fundo amigo Fecha os olhos Fecha os olhos Abaixa a mão aí, amigão Abaixa, abaixa a mão Fecha os olhos Só mostra para o Brasil E para esse povo que está aqui hoje Que tu estás no nosso meio, Senhor Bomba gira Os demônios que estão escondidos Pode começar a dar o grito de derrota agora Um Dois Três Grita, capeta Porque hoje é o último grito que você vai dar na boca desse homem E dessa mulher Porque tu vai sair para nunca mais entrar na vida dela Pastor Leno Ramar Eu queria que o Senhor orasse E começasse a dizer o nome dos demônios E quando a pessoa ouvir o nome dos demônios Esse demônio está atrapalhando a vida dela Eles vão começar a manifestar Fica à vontade, pastor Leno Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Em nome de Jesus Cristo Ó Deus querido, Deus amado Vai queimando a pomba gira Vai queimando o mulu Vai queimando o preto velho Vai queimando a pomba gira cigana A rainha, o sete flechas, meu Pai Os capoclo Vai queimando agora Em nome de Jesus Cristo Agora Em nome de Jesus Cristo Vai saindo agora todo o mal Em nome de Jesus Cristo Agora Seja destruído agora Cai por terra agora Senhor Em nome de Jesus Cristo Manifesta 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 Exu da morte Exu do mundo Maria mulambo dos infernos Manifesta Sai demônio do suicídio Sai agora Em nome de Jesus Cristo Meu Deus do céu Está caindo a capetada Meu Deus do céu Vai queimando agora Vai queimando Vai queimando Vai queimando o tatá caveira Vai queimando agora O mulu do cemitério Toda a branca Na quivanda Na magia negra E no candomblé Na caluca Na boca E no sapo Seja destruída agora Em nome do pai Em nome do filho Em nome do espírito santo Agora Em nome de Jesus Cristo Manifesta 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 Cai por terra Cai por terra Cai por terra Agora em nome de Jesus Cai por terra Cai por terra Meu Deus É o bombardeio contra o diabo Em nome de Jesus Cristo Em nome de Jesus Cristo Trabalho feito na magia negra Em nome de Jesus Cristo agora Exu da morte Da tacaveira Capa preta Exu veludo É você Zé Pilintra Dama da noite Sete saia Menininha Yansã Enxuda sete Encruzilhada Sete boiadeiros Sete covas Sai daí agora Beuzebú Eu dou ordem a todos os demônios Todos os demônios agora Coloque a mão na cabeça Coloque a mão na cabeça Seja quebrado Quebrado Desfeito Toda mandinga Todo olho gordo Todo ritual de magia negra Seja quebrado agora Desfeito agora Quebrado pelo poder Do nome de Jesus E diga assim Cresce a todos os demônios Está muito devagar Diga a todos os demônios Do alto da cabeça Até a planta dos pés Em nome de Jesus De Jesus De Jesus Tira a mão e diga Miséria Enfermidade Derrota Derrota Fracasso Da família Todo mal Todo mal Em nome de Jesus Levanta a mão e diga Eu creio Que a libertação Está sobre a minha vida Só quem crê Deu o último glória Para tremer o teto Dessa igreja Ô amigo câmera Meu amigo câmera Vem aqui Levanta a mão direita E eu dou uma bênção No final O crente mais fraco Desse culto Vai sair daqui Para expulsar Uma legião De demônios Escuta Para tu saber Que tem profeta Num altar Quando tu colocar O pé Dentro da tua casa Os capetas Vais sair Pulando a janela Ei Um minuto Ei Peraí Não vire as costas Para Deus Ô rapaz De listrado Ei De boné De listrado Volte aqui Eu vi o vulto preto Nas suas costas Não vire as costas Para Deus Que o juda-morte Está na seu escarcia Te esperando Escute A última coisa Já que eu aqui Pastor Me dá um minuto Eu vou dar a bênção No final Qual é o nome Do demônio Aí Sidney Pergunta aí Pastor Sidney É você? Olha Minha Uma última coisa Crer Que eu sou Um homem de Deus Ou não? Peraí Amigão Ô Dez e nove Um minutinho só Dez e nove Um minuto Um minuto Espera aí Não vai embora Pastor Para mim já é grandão Os fraconete Pastor Angélica E os envelopes Põe na porta Nas duas Olha para mim Uma última coisa Você não pode deixar Para fazer em 2017 O que você pode fazer Ainda esse ano Você não pode Como é que é o seu nome moça? Primeira vez hoje? É Oliver Está afastada? Deixa eu falar com ela Pastor Seu marido o que? Ele não deixa eu vir para a igreja Senão ele me bate Ele não deixa Ele falou assim para mim Se eu fosse para a igreja Ele me matava Como é o nome dele? Igor Fala mais uma vez Fala mais uma vez Igor Fala mais uma vez Inclusive ele Comprou dois ferros No metalúrgico Para fazer duas armas Para me matar Ele falou que ia me matar Vamos na cabeça dela Pastor Fernando Fala o nome Só mais uma vez dele Igor O demônio está lá no Igor O demônio está lá no Igor Jeová manda o anjo lá Amarra o demônio lá E traz ele aqui Um Dois Só pegou do nome Do chefe Dá um sensei aqui Irmãozinho Como é o teu nome? Judamate Olhe bem nos meus olhos Pode dar risada mesmo É você É você Você que é desgraçado Olha aqui na escada Pastor Fernando Olha para Ai, ai, ai Peraí, peraí Olha ali para mim Solte, solte, solte Segura o corpo dela Você pensa que é quem Para afrontar um servo de Deus Em cima do altar Olha o microfone Você falou que ele vai matar ela Vai Quem te deu isso? Quem te deu autoridade para isso? O Lucifer? É, o marido dela Diz que é o rei do inferno Eu pergunto para você E para a Lucifer E para toda a tua raça O meu Deus Diz que ela vai morrer? Não Sobe Não vou Vem 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 Eu mandei você subir Levante o corpo dela Levante o corpo dela Alguém ainda lembra o nome do marido dela? Igor Sou megadenal para lembrar o nome Eu quero a vida dela E a vida do Igor Na minha mão Não é para ir embora Me dá e depois eu te mando embora Não é para ir embora Me dá Ele é seu, é? Ele é meu Quem te falou? É o Lucifer Lucifer O que o Lucifer Deu por ele? Sei Não Não o que ele ganhou O que o Lucifer Deu por ele? Fala O que o Lucifer Deu por ele? Desgraça Na vida dele O que o Lucifer Deu? Ele deu alguma coisa? Ele deu? Ele comprou? Não Não O meu Jesus Deu sangue Pela vida dele Ei Se é para dar glória a Deus Está acabando o culto mesmo Vamos lá Diante desse Brasil Diante desse Brasil Ei Igor Assim te diz o Senhor Tu vai ser profeta de Deus Me dá Olhe para mim Quais os demônios tem aí? 80 Chama todos eles Chama Seja a pastora Angélica Deixa só assim Chama os 80 Chama Chama os 80 Chama 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 todos eles aqui Olha aí 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 Chama Chama todos Todos Enquanto ele chama os demônios Eu vou Se tu fala em línguas Manda fogo pra cá Manda Todos estão aí De pé Vem comigo O Zói Pega tá aí? Tá Comigo só tem um Exuahamashia Manda fogo pra cá Diga-me Posso rasgar o verbo? Pessoal da Ramba Posso falar não? Tem alguém aqui Passou lendo Ramar Que se não descer as águas Nesse sábado De sábado pra domingo O diabo vai matar você Eu não tô brincando O seu desejo é matar, né? Fala aí, fala aí É, inclusive A mãe dela Eu fiz uma cumba Pra ela ficar louca A Sarah me pagou Você gosta de matar E destruir, roubar? A mãe dela é louca Você gosta de sangue? Gosta? Eu amo sangue Quando você vê sangue Como é que você fica? Eu fico feliz Mais uma vida na minha mão Lógico Quando você vê sangue Aqui, aqui, aqui Quando você vê sangue Como é que você faz? Faz aí Eu quero sangue Vida Fala, fala Eu quero sangue Fala Eu quero sangue Olha pra mim Ou tu entrega Escuta Esse capeta Do jeito que tá Não pode ficar Ou tu logo decide Entrega a tua vida pro cão Ou tu entrega a tua vida Pra Jesus Cristo Chega de ficar Ou tu serve os demônios Ou tu vai ser servo de Deus Eu não posso me demorar Eu não posso me demorar aí Passei dez minutos Mas quem aqui não é batizado Mas quem aqui não é batizado Levante a mão pro céu E balance a mão por favor Tá esperando o que? Tá esperando o que, irmãozinho? Jesus voltar? Porque se ele voltar Tu não vai, tá? Diga comigo assim Quem crê E for batizado Será salvo E quem não crê Será condenado Alguém aqui no meio Dessa multidão Não precisa vir aqui no altar Eu só quero que tu Aonde você está Você Balance a sua mão Dizendo Eu quero aceitar Jesus Eu quero me membrar E eu quero me batizar Nas águas Se tem alguém no meio Da multidão Meu amigo da grua Balança a mão assim Eu quero ver você Escuta Você não quer entregar a vida pra Jesus não, né? Não diga depois que Deus não avisou você Ah, o diabo tocou na minha vida Me destruiu Deus falou E você não deu ouvido a voz do profeta Alguém aqui Que vai descer as águas Ô bispo, eu vou descer Mas eu falei pra Deus Que vai ser em janeiro Talvez não tenha tempo mais A oportunidade é amanhã Que vai ter batismo A oportunidade do batismo é amanhã E uma chance igual a essa Talvez você não tenha mais nunca na sua vida O recado de Deus que eu tenho Pra mandar esse demônio embora E dar a bênção final É que o Senhor tá dizendo Arrependei-vos 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 Se você é essa pessoa Balance a mão assim por favor Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Balance a mão Amanhã temos batismo Às oito horas da manhã Vamos sair daqui Eu vou dar com você No batismo nas águas O último batismo Do ano de dois mil e dezesseis E se você vai se batizar Quando acabar o culto Eu quero selar a vitória Que nada vinha dar errado Você está comigo aqui amanhã Levanta uma balança assim Tem outro rapaz aqui Você vai se batizar também Oi Estou querendo me batizar o ano que vem O ano que vem Posso falar para você Olhando nos seus olhos Não dá tempo O diabo está doido Para te matar Dá tempo amanhã? Hã? Amanhã não tem Dá Você vai comigo? Amanhã Você vai comigo? Levanta sua mãe Da grande glória Vem aqui demônio Olhe nos meus olhos Parece que o culto foi em vão hoje, né? Seja sincero Em cima desse altar Esse povo veio perder tempo aqui hoje? Não O que vai acontecer Com essas pessoas Que estão saindo daqui hoje? Eles estão saindo de mão vazia? Ou aquilo que eles vieram buscar Está na mão deles? Está na mão deles Agora para finalizar Descruza as suas garras Olha aqui, ó E fala para o Brasil Quem é que está nesse altar conosco hoje? Um homem de... O homem de branco desceu aqui nessa noite Para trazer a vitória que você precisa Você tem oitenta E comigo só tem um homem de branco Eu vou contar até três E se os oitenta que está com você É maior do que aquele que está comigo? Pela primeira vez na história Da igreja evangélica Da igreja evangélica Um pastor, um bispo Vai dobrar o joelho E vai bater cabeça E vai bater cabeça para o ixu Mas se aquele que está comigo É maior do que os oitenta No três Tu vai cair de joelho E quando ele cair de joelho É um sinal Que aquilo que ele estava amarrando Que era seu Ele vai ter que soltar Em nome de Jesus Talvez ele não caia E quem vai cair sou eu Mas se porventura ele cair Posso te pedir uma coisa? Tu vai dar três pulos bem altos Na cabeça de Lúcifer E vai decretar que a cabeça dele Vai ser esmagada nessa noite Diante do céu e dos anjos Da terra e dos homens Do inferno e os demônios Eu desafio Porque se os oitenta Derem mais forte do que aquele que está comigo Eu vou servir Eu vou tocar tabaco na macumba Eu vou ser o gã Mas se o que está comigo é maior Eu digo um em nome do pai Dois em nome do filho Ele é Deus e não é homem O seu nome é Jesus Cristo O tamanho do seu glória É o tamanho da sua vitória Levanta as duas mãos Diga Senhor Estou saindo da sua casa Mas não da tua presença Diga assim Domingo Fala assim Antigamente Eu passava o Natal Fazendo a vontade do diabo Mas domingo Eu vou estar adorando a Deus Pastor Hernandes Sem falar na missão Os trasconete e os envelopes na porta Pega o vazio e vem Vou encher pra você na porta A partir das cinco da manhã Levanta a mão direita Que o Senhor teu Deus abençoe e te guarde Que ele faça a resplandecer A luz do teu rosto sobre ti Que o Senhor tenha misericórdia de ti E que o Senhor sobre ti Levanta o teu rosto e lhe dê a paz Hoje e para todo o sempre Quem crê diga amém Amém E diga glória a Deus Abre os braços Diga assim Bispo Eu lhe amo Eita falsidade Fala bispo eu te amo Abre mas eu to meio gordinho Fala bispo eu te amo Eu também amo vocês Amém Não sou o Jô Soares Mais um beijo do gordo Espero vocês às nove Cinco da manhã Eu vou estar na porta no domingo Eu vou fazer a madrugada Hoje meia noite E eu quero orar com vocês Em nome de Jesus Isso Fala mais alto Fala mais alto Volte mais vezes Ah sei lá O Senhor vai voltar aqui mais vezes Pastor Em nome de Jesus Para contar completo o testemunho Nós vamos lá Dizem Paraмен Dizem Dizem